Em tempos de guerra, nunca pare de nombrar Liberta a palavra, profetiza sem parar Os capil descansam, a cura recompensa, vem Sem demora, os capil descansam, a cura recompensa, vem Sem demora, os capil descansam, a cura recompensa, vem Sem demora O escape vem, gente, a cura vem, tá bom? Bom dia, meninas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim Bom, hoje mais um vídeo de faxina como vocês adoram Não vai ser muito detalhado porque eu tenho muita coisa pra fazer E se eu ficar gravando e parando, não vai dar tempo Deixa eu parar só mesmo, senão... Então, e aí eu não vou conseguir fazer Minha casa tá muito bagunçada mesmo Muito suja, na verdade Como a gente teve esses negócios de Natal e tal Eu acabei que eu não consegui dar uma atenção devida na casa Então eu vou gravar um pouquinho pra vocês E vocês vão me acompanhar aí na bagunça, na sujeira que tá Tá bom? Um beijo e obrigada sempre, sempre, sempre Por vocês estarem aqui, tá? Beijo Então eu vou começar limpando a sala Na verdade eu vou começar a guardar as coisas que estão fora do lugar E aí depois eu venho limpando Então eu vou em todos os cômodos guardando as bagunças que estão fora do lugar E no quartinho as coisas que são lá eu jogo lá Porque depois lá eu fico, né, pra fazer a bagunça que lá é o trash Tá bom? Vamos lá Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Então, vou aqui almoçar, comer um franguinho, e aí já já eu volto. Vamos comer. Tina, vou mostrar aqui pra vocês a cozinha. Já tá tudo organizadinho, só tá as plantas ali que eu coloquei pra lavar. O banheiro já está arrumadinho também, eu não consegui gravar, porque eu acabei esquecendo de montar pra vocês enquanto eu lavar. Então já está tudo arrumadinho. A sala eu já mostrei pra vocês. Então é isso, a minha faxina está bem arrumada. Agora eu vou tomar um banho, porque já o maridão está chegando e eu ainda estou aqui. Então é isso. Se você é nova no canal, lembre-se de se inscrever aqui no canal pra poder acompanhar e receber outros vídeos. E assistir, né? Claro. E lembre-se de curtir o vídeo se você gostou do vídeo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Ou até a próxima faxina. Tchau!